O item de número 10, processo número 48500-03-33-2015, proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão de transmissão número 5 de 2015. Relator, diretor Tiago Correia. O Ministério de Minas e Energia encaminhou os estudos realizados pela empresa de pesquisa energética para a licitação da expansão de instalações de transmissão da rede básica que comporão os lotes do leilão de transmissão número 5 de 2015. Esses estudos estão consubstanciados nos relatórios técnicos R1, Estudos de Aabilidade Técnica Econômica e Socioambiental, R2, Detalhamento de Alternativa de Referência, e R3, Caracterização e Análise Socioambiental, e R4, Caracterização da Rede Existente, e comporão os documentação do edital. A superintendência de concessão, autorização de transmissão e distribuição SCT tem trabalhado na preparação da documentação técnica para compor o edital do leilão específico, visando a contratação da implantação e exploração dessas instalações de transmissão de energia elétrica. Nesse sentido, foram inicialmente adotadas as seguintes providências. A abertura do processo 48500000333 de 2015, sob a denominação leilão de transmissão número 5, a realização de sessão pública de sorteio 23 de fevereiro de 2015, a qual o referido processo foi bem distribuído, a disponibilização no site da ANEL em programa de transmissão a partir da segunda quinzena de abril de 2015, dos relatórios técnicos R1, R2, R3 e R4, dos empreendimentos que comporão os lotes do leilão de transmissão, e por meio do ofício 5333, de 16 de julho de 2015, foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União o ato justificatório referente aos estudos de viabilidade técnica, econômica e socioambiental dos empreendimentos correspondentes, aos lotes do edital número 5. O ofício foi protocolizado no TCU sobre o número 53162143, dígito 9. Em 30 de setembro de 2015, por meio da nota técnica conjunta 3, a SCT e a CEL, a Superintendência de Concessão e Autorização de Transmissão e Distribuição e a Comissão Especial de Licitação, apresentaram a minuta do edital respectivos anexos do leilão número 5, que tem por objeto a contratação da concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, operação e manutenção dos empreendimentos, que comporam os lotes de A a J. Destacaram as principais alterações em relação às regras dos setembro anteriores, e recomendaram que a minuta do reflito edital e seus anexos fossem submetidos à audiência pública. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de abertura de audiência pública para o edital do leilão de transmissão 5 de 2015, fundamento legal no artigo 3º a, inciso 2º da Lei nº 9.427, competência delegada pelo Decreto 4970 de 2004, matéria precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427. Mas o texto que foi submetido, a exame da Procuradoria, de fato o que chama bastante atenção e é o louvo à iniciativa, é uma melhor definição dos riscos que estão submetidos os agentes, quais os riscos que não estão submetidos os agentes, quais são os riscos que são compartilhados entre os transmissores e o poder concedente, que já foi uma demanda da diretoria já de alguns pontos. E algumas matérias, alguns aspectos que embora já fossem consagrados aqui pela jurisprudência da diretoria, como o fato de que as greves, por exemplo, independente de consideradas legais ou ilegais, são até sujeitas ao risco do negócio, quando se coloca isso no âmbito do contrato de concessão, esse aspecto passa a ser negociado, passa a ser pactuado, então diminui bastante o nosso espaço para debate, para discussão e, portanto, diminui a incerteza em relação a esses empreendimentos. Várias outras cláusulas também, com o que diz respeito a riscos que já são cobertos por seguro, ou eventuais falhas em relação à segurança do sítio da obra, pontos que já estão, de fato, de alguma maneira consolidados na nossa jurisprudência, mas que, de qualquer forma, é importante que isso seja clareado. E uma alteração importante de repactuação de risco, que diz respeito ao licençamento ambiental. Então, sem sombra de dúvida, são aspectos que aprimoram bastante o processo de licitação, portanto, está em linha com o anseio da diretoria e também dos agentes, na medida que esses riscos ficam mais claros. Então, conforme ressaltado na nota técnica conjunta, número 3 de 2015, as linhas de transmissão e as solicitações vinculadas aos empreendimentos que compõem os 10 lotes do leilão de transmissão têm data de entrada da operação prevista entre 36 meses e 60 meses após a assinatura do correspondente contrato de concessão. E os lotes que serão licitados sequencialmente de AJ contemplam empreendimentos discriminados a seguir. Basicamente, a gente tem no lote A empreendimentos no estado de Espírito Santo e Minas Gerais, empreendimentos bastante significativos. No lote B, são nos estados do Paraná e de Santa Catarina. No lote C, nós temos empreendimentos e instalações no estado de São Paulo. No lote D, no estado de Mato Grosso. No lote E, no estado do Pará. No lote F, também no estado do Pará. E no lote G, no estado do Ceará. Lote H, estado de Goiás. Lote I, estado da Bahia. E no lote J, tem uma linha subterrânea, um trecho de dois circuitos. E no estado de São Paulo. Então, temos empreendimentos de transmissão em linhas de 500 KV, 230 KV, em subestações, basicamente em todo o território nacional. São lotes importantes para a segurança e para a expansão da capacidade de transporte de energia. Agora, eu acho que, acompanhando aqui um pouco a fala do nosso procurador-geral, talvez o principal nesse processo seja as alterações que a superintendência e a CEL, junto com a procuradoria, foi um trabalho, de fato, das três áreas bastante forte, traz para aprimorar as clausas da matriz de risco. Isso atende tanto a uma série da diretoria, que já tem apontado isso em algumas outras reuniões, como também nas melhores práticas adotadas por outras agências e também pelo TCU. Então, é um processo que vai para a audiência pública. A gente busca o amadurecimento dessas questões, mas, de uma maneira bastante sucinta, dentro do contrato de transmissão, se acresce a cláusula 16ª, que trata da matriz de risco dos negócios. O princípio por trás dessa cláusula é que todos os riscos que não estejam explicitados aqui são riscos normais da transmissora e que os riscos que são da união ou que são compartilhados teriam que estar descritos aqui, mas, de toda forma, se estabelece um rol não exaustivo de riscos, aqueles mais comuns e aqueles em que já existe jurisprudência dentro da própria diretoria colegiada da ANEL, de modo a se evitar a litigância no futuro e de modo a propiciar que o investidor precifique adequadamente a sua proposta de preço. Dentre essas cláusulas de risco, as que eu escolheria também, para destacar, seria, aqui eu olhando a primeira subcláusula, a linha K, que trata de liberação fundiária e desimpedimento das faixas de servidão e terrenos, ressalvado o disposto na subcláusula 6ª e cláusula 5ª. Aqui é um exemplo bem interessante, por conta do problema que nós tivemos com a subestação Xingu e a necessidade de desimpedimento da faixa de servidão e do terreno onde a subestação estaria. Então, aqui, de fato, deixa de ficar implícito, passa a ser uma cláusula expressa do contrato e a gente não teria aquele problema de quase seis meses de debate em relação a quem que era a responsabilidade por desimpedir o terreno da subestação. Outro ponto importante vem logo abaixo, que seria na linha L, em que a gente estabelece uma forma de compartilhamento do risco associado ao atraso no licençamento ambiental. Isso vai ser detalhado um pouquinho mais abaixo em outras duas cláusulas. E nas alíneas M e N e O, nós trazemos aqui a descrição da divisão do risco associada com greves e com prejuízos decorrentes de falas de segurança na realização das obras. E também, no caso de caso fortuito e força maior, isso é uma cláusula que tem ficado recorrente em outras agências já, inclusive em processos com forte participação no TCU, e que diz que o caso fortuito e força maior, a participação que tem que ser repassada para a União e para o usuário é aquela que não é coberta pelo seguro. Então, a venda pólice de seguro, ela cobre parte do prejuízo e só a parcela líquida que é repassada como reequilíbrio. Em relação à divisão do risco, a gente suzer que a responsabilidade do risco compartilhada, que é aquela que é não imputável, sempre que houver atraso, não imputável transmissora no licenciamento ambiental, em prazo superior estabelecido na legislação, para o órgão onde tramitou o processo de licenciamento, incluindo aqui todas as etapas de licenciamento, exceto quando este prazo foi inferior ao prazo legal do órgão ambiental federal. Nessa hipótese, o prazo considerado será aquele definido no âmbito do órgão federal. E para a recomposição desse risco compartilhado, se sugerem duas hipóteses. Uma hipótese é você manter o prazo constante e recalcula a RAPE. Essa é uma hipótese que tem uma necessidade de detalhamento metodológico muito maior, e, portanto, tem ainda remanescente alguma, talvez algum risco de disputa futura. Mas, em se tratando de manter a RAPE, não é a RAPE integral. Há um rateio desse custo, em que somente metade do valor correspondente ficaria com o concessionário, e a outra metade não seria incluída, então, na tarifa. A outra hipótese é você simplesmente fazer a devolução do tempo de atraso. Então, nós não fazemos aqui uma análise de fluxo de caixa descontado, mas, evidentemente, receber um ano no final da concessão não é igual a receber um ano no começo da concessão. E, ao tratar isso como paritário, nós estamos dividindo o risco também entre o concessionário e a transmissora, e o usuário, no sentido de que não é repassado todo o custo ao usuário, só uma parcela. Só que aqui a gente coloca duas hipóteses para ouvir como é que vai vir as contribuições da audiência pública. A grande vantagem da segunda hipótese é que ela é muito mais cristalina e ela é de fácil aplicação. Na reunião técnica que eu tive com os demais diretores, a gente normalmente faz uma reunião prévia, isso era uma hipótese até que não estava considerada, isso foi uma sugestão dos demais diretores, e havia uma dúvida sobre por que a gente não tinha feito a análise jurídica, então tinha uma dúvida se isso podia entrar. E, na análise bem expedita, foi confirmado que, inclusive, a jurisprudência não tem problema de devolução de prazo, então não há risco aqui de legalidade. Então, ao final do processo da audiência pública, a NEO vai estabelecer qual dessas duas hipóteses seria considerada para a cláusula de recomposição. Diante do exposto e com base nos autos do processo 48.500.000.333, voto pela instalação de audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 6 de agosto a 31 de agosto de 2015, visando colher subsídios e informações para aperfeiçoar o mento da minuta de edital dos respectivos anexos do verão de transmissão número 5 de 2015. É o voto. Tem discussão? Senhor diretor, esse processo que o Tiago relata, ele se enquadra num cenário onde a agência está presumindo licitar investimentos da ordem de 42 bilhões de reais neste ano de 2015 em leilão de transmissão. É um número de grande magnitude, o que nos permite classificar o ano de 2015 como um ano dado à transmissão, e que nessa perspectiva de investimento de 42 bi, nós já promovemos o primeiro leilão, 2015, na Bolsa, que foi o leilão do segundo bi, Paulo de Belo Monte. Nós fizemos um leilão esse ano também na Bolsa de transmissão em janeiro, mas era referente aos editais de 2014, onde licitamos 1,4 bi, foi lá em janeiro. Mas do rol de 2015 tem uma previsão de 42 bi, 7 bi já foram licitados, o que resta ainda a licitação de 35 bilhões de reais. E aí já temos duas previsões. O próximo será dia 26 de agosto, sobre a relatoria do diretor Reif, Leirão 1, 2015, também tem investimentos da ordem de 7 bi e 800. E agora o leilão 5, previsto para outubro, também com investimentos da ordem de 4 bi e 500. E restando ainda dois leilões que devem ser realizados até dezembro, o que vai nos permitir licitar 42 bilhões em investimento, o que deixa esse segmento de transmissão muito aquecido no ano de 2015. Eu queria também destacar, Tiago, a importância desse seu voto e a forma como a área tratou essa questão. Cabe a ANEL dar o máximo de estabilidade regulatória, para que tenha previsibilidade, reduza o risco, e isso possa ver com que os empreendedores tenham condições de participar do processo, com, evitando o máximo de surpresa. Infelizmente, o setor de transmissão atualmente no país, nós estamos vivendo problemas de riscos elevados, quer dizer, eu sou da época onde fazer uma linha de 500 KV não era problema. Hoje, para se fazer uma linha de 500 KV, você tem uma série de obstáculos, não só do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do IFAM, do ponto de vista da FUNAI. Consequentemente, os nossos editais, eles não tinham capacidade de enxergar essas dificuldades. Consequentemente, nós tínhamos aí uma série de processos de empreendimentos em atraso, na última reunião que nós tivemos de gestão do contrato de concessão com os principais agentes de transmissão e de geração. Ficou muito claro o índice de atraso, naturalmente, devido à dificuldade no licenciamento ambiental, com interferências do IFAM, chegamos ao absurdo de que em um determinado corredor de linha, três linhas já tinham sido licenciadas, instaladas, e uma das linhas que está em construção, o IFAM fez uma exigência de uma prospecção em todas as estruturas da linha. Imagina você um corredor com três linhas já existentes, sem nenhum problema de identificação de algum caso específico, e para essa linha específica, todas as estruturas, em todas as 1.500 estruturas, foi exigida uma prospecção. Então, não tem empreendimento que consiga cumprir prazo com esse nível de exigência. Portanto, eu acho que houve uma sensibilidade da ANEL, da própria área, e eu gostaria de parabenizar a área técnica nesse aspecto, porque, certamente, com esse voto, com essa nova mudança do edital, nós vamos ter um estímulo maior à participação, porque há uma série de riscos que hoje não estão sendo contemplados, e chega um determinado momento que é até difícil precificar esse risco. Porque uma coisa, quando você tem um determinado risco, um determinado conhecimento, se você consegue precificar, até faz alguma coisa. Mas, nesse caso, até isso é difícil. Portanto, eu acho que eu gostaria só de destacar a importância dessa mudança. Quer dizer, eu gostaria até que no leilão que nós pudéssemos participar agora, no dia 26, já tivesse incorporado essas modificações. Portanto, nem não tendo, eu parabéns aí a essa iniciativa. E aí, esse é o papel da regulação. É dinâmica, identificando a necessidade, mas o mais importante disso tudo é que nós estamos dando o máximo possível de estabilidade regulatória a quem vai participar do leilão de transmissão. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, pela instalação de audiência pública, por intercâmbio documental, no período de 6 a 31 de agosto de 2015, visando colher subsídio de informações para o aperfeiçoamento da minuta do edital, respectivos anexos do leilão de transmissão 5 de 2015. Próximo item.